Fernando, boa noite, boa noite, Fernando. Cassiano Vittia, o menor valor histórico, está no radar ainda? Ela está no radar, mas como eu falei, foi confirmado, se não me engano, agora por uma entrevista do CEO, eu não cheguei a ler a entrevista, ver chamada só, mas ele aparentemente concorda com o que eu falei na última análise que estava ali, o setor de defensivo orgânico é um setor que ainda tem muito espaço, muito tempo para evoluir aqui no Brasil. Ele não vai responder tão cedo. Por ele não responder tão cedo, eu não tenho pressa de alocação ali. Eu tenho um monte de operação que eu entendo que deva responder mais cedo. Grupo Caso Bahia no preço que dá agora é absurdamente fora da casinha. A hora que a galera acordar, aquilo ali deve responder muito mais agressivamente. Lojas Renner, Guararapos, InfraCommerce, Pets e por aí vai. Açaí e por aí vai. Então assim, toda a parte de educação. Então eu não tenho pressa, é a mesma vibe ali, um pouco menos, mas é próximo da vibe da Minerva. Eu não tenho que correr para alocar em Minerva, eu estou alocado em Minerva com uma quantidade considerável, mas eu não tenho que correr para alocar mais, porque o problema do mercado com a Minerva é a compra das 16 plantas e a distribuição da Marfriga. Aquilo ali vai levar tempo para resolver, certo? De modo que eu posso dar preferência para operações que tendem a resolver mais rápido. Ah, mas você sabe que vai responder mais rápido? Não, não, não. Eu tenho total noção de que eu estou operando com distribuição probabilística, eu tenho total noção de que eu não tenho como dizer qual vai responder primeiro, eu acredito que eu tenho que tomar uma decisão. Então chega um ponto que eu simplesmente tenho que tomar uma decisão, mas eu acredito que as operações que eu estou alocando agora tendem a responder mais rápido, tendem a mostrar para o mercado o que o mercado quer ver antes de operações como o Vitia, por exemplo, que deve levar um bom tempo. Por quê? Porque aquele setor ali ainda está em desenvolvimento, eu tenho todo um trabalho de educação do setor agro para que eles usem cada vez mais defensor orgânico, macrobiótico e por aí vai, que não é uma coisa que vai começar do dia para a noite, certo? Então eu não tenho pressa de alocar ali, eu não me importo de eventualmente pagar um pouco a mais. Se por acaso o preço começar a subir, eu não me importo de pagar um pouco a mais. Aquilo ali é um projeto que vai ficar um bom tempo no portfólio, certo? Aquilo ali é uma alocação que deve levar para responder positivamente a ponto de maturar, e nem sei se dá para dizer maturar, três, cinco anos, certo? Quando eu alocar ali, eu não quero ter pressa. E nesse momento o capital ali seria um capital que eu ficaria olhando e extremamente angustiado de não poder colocar em ativos que eu acredito que vão responder mais cedo. Espero ter sido claro. Dio, grande abraço, Cassiano, grande abraço, Renan. Diego, grande Cassiano, grande Diego. Boa noite para a galera, para a geral. Super educado, boa noite. Finalmente consegui pegar a live on the line. Maravilha. On the line é ótimo. Mestre, gosto bastante do conceito da Vitch ainda. Vi que tu deu uma desanimada, acha que eu devaneio, continua. Não, 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 não. Não é que eu dei uma desanimada, vale a pena dar uma olhada na última análise. Eu não dei uma desanimada, mas como eu expliquei ali em cima, que eu acho que eu vou, inclusive, jogar para as seleções amanhã, não é que eu dei uma desanimada. É que assim, quando você olha defensivo orgânico, quando você olha macrobiótico, por aí vai, aquilo dali, você tem um horizonte de maturação daquela indústria que chegou aqui no Brasil mais recentemente, que exige educação do fazendeiro, educação do fazendeiro, não, do agricultor, certo? Exige o ganho de costume, a confiança do negócio, esse tipo de coisa demora para pegar num nível de fato relevante ali. Então a operação vai levar um tempo para evoluir, de modo que o foco nesse momento do capital é em operações que eu vejo com maior possibilidade de reagir mais cedo do que em operações que ali devem levar um tempo considerável para começar a responder. Então é basicamente isso, só uma questão de temporalidade, mas não vejo o ativo como nada negativo, só a curva de maturação me parece mais extensa do que os ativos que estão no portfólio nesse momento.